Música Estamos em casa de Dom Francisco de Mascarenhas para conhecer um pouco da sua história. Uma história que encerra 85 anos de vida e 67 anos de alternativa como cavaleiro toromáquico que vai comemorar agora em agosto. E aqui nos recebeu amavelmente na sua residência na cidade de Almeirim para partilhar connosco durante os próximos minutos um pouco dos seus episódios da sua carreira artística como cavaleiro. Muito obrigado desde já pela sua recepção, pelo seu acolhimento. A primeira pergunta é, naturalmente, como é que se iniciou nesta arte da tauromaquia como cavaleiro toromáquico? Olha, primeiro que nada vou dizer uma coisa. É que, realmente, eu não gosto de ser nada velho, mas vou, tenho que ser mais velho agora no que te vou dizer, que é o seguinte. Tenho 65 anos de alternativa. Mas faz este ano 75 anos que eu toriei no Campo Pequeno. E tinha 8 anos quando toriei em Algés, a primeira vez. Mané que vê lá tu. A primeira vez tinha 8 anos em Algés. A segunda, tinha 10 anos quando toriei no Campo Pequeno com a família de Minguim, com o Luís Miguel de Minguim, com os irmãos e isso tudo, com o Pepe e com o Domingo. Mané que já vês, já tenho muito mais anos de roedos, de que só de alternativa, são 65, o que é uma coisa linda. Mas 75 anos fiz este ano, justamente 75 anos que eu toriei com 10 anos no Campo Pequeno. Mas comecei a toriar aos 8. A minha primeira corrida foi com 8 anos em Algés. E atuou com 10 anos de idade em Almeirim. Em Almeirim também. D. Francisco, a sua infância desenvolveu-se aqui por Almeirim. Sempre. E a região, não é? Sempre pequenino. Vim para aqui de pequenino. Onde é que nasceu? Hã? Onde é que nasceu? Nasci em Passo de Arcos, Conselho do Eiras. E tínhamos lá o Palácio em Passo de Arcos. Mas depois vim para aqui de pequenino, para a Goxaria. E aqui é que eu toriava a cavalo. E aqui é que eu treinava. É que tinha aqui os cavalos. Estava aqui com o meu pai e isso tudo. E até a primeira corrida que eu toriei de calçõezinhos e isso tudo. Era eu muito miúdo. Tinha para aí 8 anos ou coisa assim. Na Praça Velha. Estava sentado. E as pessoas todas foram pedir ao meu tio João. E ele disse que não tomava essa responsabilidade. Que o meu pai não estava cá em Almeirim. Era numa corrida que toriava a Maria da Graça. E que não, que não, que não deixava. Porque não queria tomar essa responsabilidade. E quem dirigia a corrida era o Conde da Torre, o meu tio José. Irmão do meu pai. Com aquelas coisas. Não, não, torei assim, senhora. Deixa lá toriar o rapaz. Ele vai toriar e eu tomo a responsabilidade. Eu digo ao Alexandre que fui eu que disse e não sei o quê, não sei o que mais. Não há de acontecer nada, graças a Deus. Aconteceu uma coisa bonita. Foi talvez das minhas melhores corridas que eu tive na vida. Em pequenino foi um espetáculo lindo. Estou ali num cavalo chamado Cordeiro Castanho e era um novilho dos Prudentes. Dos Prudentes. De maneira que aquilo correu muito bem, tudo bem. E mais uma coisa para menos se asmar. De maneira que estou ali ainda em pequenino na Praça Velha. E inaugurei também depois a outra, esta, a atual. É importante também a sua participação no cartel da inauguração da Praça de Tores de Almeirim. Foi exatamente a 16 de maio de 1954. Portanto, esta terra que quase também era adotiva, como sua. Como é que se sentiu a integrar o cartel de abertura? Sentim-me como não podia deixar de não ser. A pessoa indicada que devia ter toreado esta corrida era eu, de Almeirim. Não era mais ninguém, quem era mais de Almeirim? O Simão da Vagueira era do Labre. O João Núncio era de Alcácer, do Salve. O Fernando Salgueira era de Valada. Eu era de Almeirim. Por conseguir, tinha que, e fui, fomos os quatro, e depois eram dois, um espanhol e um mexicano também, tem piada. Era o Canhitas, não está na, ou não, o que era, sei lá, ah, tais e o cartel. Tem aqui a fotocópia do cartel da altura. Diamantino Viseu e Zé Malevera, era isso mesmo. Diamantino Viseu, que também éramos amigos. Achava-lhe graça que era um gajo porreiro também. Que recordações é que tem desta sua atuação? Olha, esta minha atuação, lembra-me do Cinto. Por isso é que eu nunca quero que diga ou nada que é o Cinto, às vezes. Epá, que sorte, tens o toiro mais bonito da corrida, com bonito toiro e não sei quem, não sei o que mais. Já sei que está sempre chatice. A corrida era um toiro do Pinto Barreiros, era um toiro dos Andrades, era, deve estar aí no cartel, um toiro dos Andrades, outro de Pinto Barreiros, não sei se era um Pordêncio, e o outro não me lembro, de cavalo. Vem toda a gente logo, epá, tens uma sorte, porquê, o toiro mais bonito da corrida, calhou-te a ti, é o toiro da corrida. Epá, não me digam isso, já me estão a lixar. E foi, graças a que eu tinha o melhor cavalo que eu tive na minha vida, chamado Armónio, ferro do Duarte Atalaia, porque senão tinha-me visto perdido. Foi um toiro impossível, um castigo de querer agarrar, só que tive a sorte de estar em cima do meu melhor cavalo, que era um cavalo extraordinário e consegui, porque senão tinha sido um problema, era capaz de ter sido um grande fracasso ou um grande desastre. Eu quero fazer o seguinte, quero dar uma ajuda à nossa praça e dar um bom bolo às nossas pessoas aqui. Porque não, as pessoas têm que, eu não quero ser empresário, eu quero dar uma ajuda, pego-me um empresário qualquer e digo, é pá, queres fazer uma corrida em Almirinha? Quero, olha, eu arranjo-te os toiros, um corro de toiros e trago-te fulano e fulano. Agora vamos fazer a corrida, façam a corrida, eu arranjo-os, agora vocês façam a corrida, mas mostrem-me depois preços e tudo. Uma coisa que a gente possa encher a praça de todos de Almirinha e que no dia a seguir a gente diga, porra, então encheu-se ou não encheu a praça de Almirinha? É assim alguma coisa tão repugnante ou tão coisa que não… Tão impossível de se atingir, não é? Hã? Não é assim tão impossível de se atingir? Não, não, é preciso um bocadinho de cabeça a funcionar e dar uma coisa ao público que a gente, opa, se a gente for comer uma lagosta não é o preço de uma sardinha. E a gente sabe de antemão o que é. Agora, se tu fores ver, vês imensa gente a comer lagostas, a brincadeira é essa, e se a gente puser ali uma lagosta na praça de todos, as pessoas vão lá, não vão comer, vão ver a lagosta. Exatamente. Agora, o que não se pode é brincar às empresas e aos empresários de caraca a cá, aqui, com corridas, isso tudo, porque se a aficião começou a ir-se embora, aos bocadinhos, a abalar, a abalar, e se a gente não cuida e não cuidou, tens aqui o resultado. Obrigado. Obrigado por esta entrevista. Eu é que gosto muito, já vê, tinha que ter o maior dos gostos, dar uma entrevista, tudo o que seja relacionado com Almerino, vocês, estamos aqui só gente de Almerino, mané, o que é que a gente ia dizer? Dou tantas entrevistas e coisas para outros, não, primeiro, primeiro estamos nós, primeiro estamos nós. E foi assim que, em casa do Dom Francisco de Mascarenhas, nós ficamos a saber um bocadinho melhor da sua história, nós os mais recentes, 85 anos de vida, bastante lúcidos com estas memórias todas, ele que vai comemorar os 67 anos de alternativa no 29 de agosto. Obrigado.